Bom, o primeiro passo é a conscientização, porque muitas vezes a causa para um endividamento ela é muito mais comportamental do que técnica, técnica no sentido pela falta de conhecimento ou pela falta de acesso a conhecimentos sobre finanças. O que acontece? Muitas vezes a pessoa está ali com um problema emocional, com um problema de sentimento e ela acaba descontando numa compra, descontando numa aquisição sem a necessidade, o que acaba levando ao endividamento. Então, eu costumo dizer que o primeiro passo é a conscientização, conscientizar. Primeiro, que a pessoa precisa passar por um processo, por um processo de reorganização financeira e buscar ajuda, buscar um consultor financeiro, buscar alguém que possa orientá-lo neste caminho, montar estratégias e orientá-lo nesse caminho para sair das dívidas.